Olá pessoal, como vão todos? Apesar das situações e condições que estamos, vamos levando e aqui com vocês mais um momento das aulas remotas na disciplina de educação física com o professor Jonatas. E hoje nós teremos, dentro do conteúdo de lutas, vamos conhecer um pouco mais e nos apresentar ao Kung Fu e ao Karate. Vamos dar início pelo Kung Fu. A questão do Kung Fu, primeiramente nós vamos destacar que ele é considerado uma das artes marciais mais antigas do mundo. O termo chinês, Kung Fu, ele significa a arte da guerra. E a expressão Kung Fu também se refere a algo que foi conquistado com muito esforço e competência no momento da luta corporal. E nós vamos conhecer um pouco mais sobre as origens. A milenar cultura chinesa é certamente... Então, conforme eu havia começado a falar, o Kung Fu, ele se originou há mais ou menos aí 4 mil anos atrás. No geral, a partir da observação sobre os movimentos dos animais. E a principal filosofia dessa arte marcial se espelha no empenho e no equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito. Segundo historiadores, as lutas existem desde as primeiras civilizações que habitaram o planeta. As técnicas de combate são bem antigas. E no caso do Kung Fu, as suas origens são tão remotas quanto a guerra. As artes marciais chinesas não são consideradas somente técnicas de luta. É um conjunto entre sistemas e teorias a partir de categorias da própria cultura. Ou seja, na China, assim como no Brasil, a presença de vários tipos de cultura, a depender da região do país, influenciou um estilo ou outro da arte marcial do Kung Fu. A maioria das artes marciais chinesas são conhecidas no ocidente como Kung Fu. Quando nós falamos ocidente, nós estamos falando de nós aqui, certo? Então, a maioria são conhecidas como Kung Fu. Em chinês também se utiliza o termo Ushu ou Ukuxu. O Kung Fu veio do extremo oriente e segundo alguns estudiosos, embora exista uma falta de dados precisos, ele com início a dois mil anos antes de Cristo. E quando nós falamos de Kung Fu, nós vamos falar de dinastias, de impérios, porque era o regime que existia na China nessa época. Ou seja, há dois mil anos antes de Cristo, existia o período da dinastia Xia. E a arte foi aperfeiçoada e sofreu modificações por conta das diferentes épocas e dinastias nas quais ela foi sendo estruturada. E isso vai dar uma característica ao Kung Fu de evolução segundo a necessidade de combate, uma arte de guerra vivenciada por aquele povo. E o Kung Fu se consolida como arte marcial quando a sociedade progrediu para uma nação. Ou seja, ela passou de diversos povos. A China era formada por diversos clãs, diversos povos, dinastias e impérios. E essa sociedade progrediu para uma nação única. Então, o Kung Fu também acompanhou essa evolução. Os soldados profissionais realizavam técnicas bem objetivas e utilizavam armas projetadas para uma finalidade bem específica. Também nesse tempo de evolução do Kung Fu, se formaram as artes de guerra. Ou seja, o Kung Fu, ele usado como estratégia militar. Foi o momento na qual as primeiras dinastias da China e as guerras se davam com frequência. E o Kung Fu estava ali presente como uma arma a ser utilizada nessa arte da guerra. O conhecido Xuanzang, traduzindo aí estilo do punho, como era chamado nos primórdios do tempo em que o Kung Fu vinha sendo consolidado, ele se tornou uma prática muito popular na época. Isso por volta do ano 1100 antes de Cristo. Para vocês terem uma ideia do quanto é antigo essa arte marcial. E esse estilo do Xuanzang, ele era muito popular na época dos guerreiros na China ocidental. E ficou bem marcado porque eles venceram, eles derrotaram a dinastia do imperador Shang. Isso no ano de 1122 antes de Cristo. Essa época dos estados guerreiros, já conhecido por esse nome devido ao combate que não cessava, era muito frequente. Foi importante para a criação de estratégias que deu grande notoriedade ao Kung Fu e na construção de um exército bem fortificado. A partir disso, muitas guerras ocorreram, tendo como base o Kung Fu. As dinastias Shin, que compreendem cerca de 200 anos de Cristo e a dinastia Han, já 200 anos depois de Cristo, viram de perto o crescimento da arte marcial, no caso do Kung Fu, como um dos seus estilos do Shobo, por exemplo. Além do Giaudi, um combate no qual os participantes se enfrentam com chifres de boi. Então, isso é um histórico, para vocês terem uma noção, se situarem, do contexto no qual o Kung Fu foi criado. O Kung Fu, assim como outras artes marciais de outros países, com origem em outros países, sempre vem com a necessidade de defesa, uma necessidade de combate, uma necessidade de defender um povo, uma cultura. E, no caso do Kung Fu, mais especificamente, ele se utilizava de técnicas bem contundentes, contundentes, algo extremamente violento, principalmente pelo uso de grandes lanças, espadas e outras armas que o soldado ou o praticante fazia uso. Certo? Como a gente vê em algumas ilustrações. Dependendo da necessidade, o estilo de Kung Fu a ser aplicado, uma luta mais próxima, uma luta mais à distância, uma luta de mais estratégia. Ou seja, o Kung Fu era o que hoje, para nós, são armas de fogo, armas de grande tecnologia, que são guardadas para serem utilizadas em uma situação de guerra. Dando continuidade, ainda no Kung Fu, eu falei no começo aqui, bem rápido, que o Kung Fu é baseado praticamente no movimento e no comportamento de diferentes animais. E o que acontece? Talvez o que seja mais conhecido, a gente vê muito em filme, vê muito em desenho, desenho animado, como Kung Fu Panda, como Avatar, está em outros filmes também, ser bem retratado a questão de alguns estilos de Kung Fu. Mas, na realidade, é uma infinidade de estilos que existem. O que nós temos mais divulgado são estilos que representaram as dinastias mais importantes, alguns mestres que tiveram um grande êxito. O que nós estamos assistindo aí é uma apresentação de monges, monges que são monges Shaolin, que é um dos estilos do Kung Fu. Esses monges, eles passam a vida treinando e em meditação, segundo a filosofia deles, que permeia o Kung Fu, que é o taoísmo, ou seja, não são cristãos, obviamente. O que eles têm é uma crença voltada, em alguns casos, ao budismo e em outros tipos de deuses. E o que nós estamos assistindo aí é o Kung Fu de apresentação, não é o Kung Fu de combate. Eles estão aí apresentando os diferentes estilos animais. Nós temos aí o estilo do macaco, que é baseado na força das pernas e saltos e movimentos que imitam os macacos. Nós temos o estilo dragão, que são baseados aí nessa mitologia. E as técnicas desse estilo remetem a movimentos longos, coerentes, contínuos, sendo ataques mais comuns com cotovelo, joelho, tornozelo. Temos o estilo Tin-Nan, que é um conjunto de técnicas que busca imobilizar e prender o adversário. Existem técnicas básicas e avançadas, como o deslocamento de ossos. Temos o estilo bêbado. Esse estilo bêbado, alguns jogos de videogame, como The King of Fighters, e alguns outros, tem sempre um lutador que luta com o Kung Fu e tem esse estilo bêbado. Já vimos também no cinema alguns filmes que trazem o papel de um lutador de Kung Fu nesse estilo bêbado. Já foi interpretado pelo Jack Chan, já vi também filmes com o Jet Li fazendo papel nesse estilo bêbado. São técnicas que utilizam de chutes, chutes mortais, voadoras, rolamentos, exigem muita flexibilidade, agilidade. e o lutador realmente age como se estivesse embriagado. Estilo garça branca, combina chutes, ataques perigosos, torções em movimento extremamente ágeis. Estilo Shaolin do Norte, que eu acho que é um dos mais conhecidos aqui no Ocidente e os de maior prática, principalmente aqui no nosso país. temos o estilo Leopardo, que traz aí movimentos dos felinos e alguns outros estilos, que nós vamos ter temos o Lovadeus, o Shu Aishiao, Lohan, o Ushu, tá? E atualmente o Kung Fu vem sendo bem retratado no cinema. Até tempos atrás, é... um filme que é bem legal e retrata vários estilos de Kung Fu, inclusive da forma como ele realmente era tratado na China no período onde se cessaram as guerras e o Kung Fu deixou de ser utilizado como uma arma de guerra. Nós temos alguns filmes aí, uma série de filmes que é o Ip Man, o Mestre Ip. E esse ator, ele domina muito bem diferentes estilos de Kung Fu e a trajetória dos filmes é bem interessante. Alguns remetem a algumas situações como realmente acontecia. Na época era o combate entre os diferentes estilos, diferentes clãs, ou seja, os mestres, eles defendiam seu estilo como se ele fosse o estilo único e melhor. e isso gerava confrontos, inclusive confrontos abertos ao público, realmente como se fosse um torneio onde os estilos se enfrentavam e aquele que fosse o vencedor naquele momento era tido como o estilo mais o estilo mais bem desenvolvido, o estilo que chega a dominar realmente no Kung Fu como o estilo principal. O Kung Fu ele também é muito concentrado em mecanismos de autodefesa que geram sempre contra ataques. Contudo, existe uma grande importância na filosofia e nos benefícios proporcionados pela prática do Kung Fu. Então, isso significa nós dizermos que o Kung Fu ele é uma arte marcial de muita disciplina e sempre concentrada em questões de aprender a controlar a respiração de controlar o corpo de controle sobre o corpo sobre as capacidades físicas é sempre necessário muita atenção e concentração no que está sendo realizado e sempre visando aperfeiçoar não só o corpo mas a moral o caráter a disciplina mental certo e para isso existem algumas filosofias que são aplicadas nos princípios do Kung Fu certo esse vídeo que nós estamos assistindo nesse momento enquanto eu estou falando sobre a filosofia do Kung Fu ele tem a intenção de mostrar o quanto é difícil realmente a dedicação e a aplicação nessa arte marcial e a maioria das cenas que nós vamos ver são em templos em templos budistas nos templos dos monges aqueles monges Shaolin que eles iniciam o treinamento das crianças muito cedo e se nós formos tratar dessa forma hoje no Brasil como nós estamos vendo aí talvez seria tratado como maus tratos ou violência contra as crianças mas isso na cultura deles na cultura da China as pessoas que integram esses monastérios eles já são preparados e isso é aceitável certo então assim por mais que nos impressiona para eles é algo comum algo normal então sobre os princípios filosóficos que nós íamos falar nós temos primeiro aí o Ki certo que é a firmeza de caráter consiste no desenvolvimento da responsabilidade da honestidade quietude para viver em paz e conhecer a si próprio nós vemos muito essa questão do Ki em desenhos animados nós temos vários mangás que os lutadores eles têm um nível de Ki assim Dragon Balls temos aí Naruto certo Boruto então sempre traz essa questão do Ki que é a energia que existe na pessoa Rei que é o desprendimento dos valores ou seja se baseia na fidelidade da amizade e é importante estar disposto a ajudar os seus amigos outro princípio é o Jung que significa corajoso e heróico corresponde a ajudar os fracos combater abusos é importante não discriminar ninguém ajudar os que mais precisam por meio da justiça em harmonia e com força o Ei ativo em todos os empreendimentos ou seja você tem que fazer bem fazer com dedicação tudo aquilo que você vai fazer não só no Kung Fu mas na sua vida e a essência da vida é poder ter saúde amigos e felicidade o Ei que é o ativo em todos os empreendimentos ele ele leva aí como a principal característica que os monges eles não tem apego a bens materiais ou seja eles não tem uma casa eles não tem um meio de transporte eles não tem conta dinheiro eles vivem exclusivamente do que eles cultivam e alguns tipos de doações mas eles são desapegados as coisas materiais certo então nós vamos nos despedindo aqui do Kung Fu eu espero que vocês tenham despertado a curiosidade para pesquisar um pouco mais para saber um pouco mais o Kung Fu uma curiosidade o Kung Fu quando fala-se Kung Fu já se liga ao ao Bruce Lee esse ator e atleta que era o Bruce Lee não é da época de vocês eu peguei o final da época Bruce Lee onde ainda tinha muito material circulando o filme e tal mas vocês tiverem curiosidade pesquisem um pouco sobre o Bruce Lee a forma com que ele levou o Kung Fu que ele tirou o Kung Fu da China e apresentou para o mundo tá é bem interessante e outros filmes aí que talvez vocês já tenham assistido e vale a pena conferir o Ip Man tá nós vamos dar continuidade agora falando sobre o Karatê a questão do Karatê também é uma arte marcial de origem oriental tá é o Karatê ele foi desenvolvido e teve seu início especificamente na região de Okinawa é o norte do Japão isso isso enquanto nós vamos assistindo eu vou descrevendo a situação histórica do Karatê e conforme havia dito Okinawa foi onde teve aí a origem o início do Karatê e era uma região que comercialmente ela tinha em comum ali a frequência e uma troca muito grande com a China pela proximidade então os habitantes desse local eles sofriam uma influência direta da cultura chinesa assim como nós aqui no Brasil sofremos influência direta da cultura de povos que vieram dos seus países e acabaram chegando no Brasil nós sofremos essa influência direta do Japão foi da mesma forma a cultura chinesa ela teve bastante influência e isso teve uma ligação bem direta com a relação das artes marciais e como nós vimos nos vídeos os templos dos monjes Shaolin que é talvez a forma mais que se difundiu Kung Fu na época antiga do início no Japão também começaram a chegar muitos templos Shaolin e a prática do Kung Fu e a arte marcial do Karate ela veio baseada da China mas como ela se impregnou mais se desenvolveu mais em Okinawa ela acabou sendo vamos dizer assim separada da cultura chinesa e foi adotada especificamente pela cultura japonesa tanto é que o Karate é dito que a origem dele é japonesa e nesse início ela era conhecida como Te apenas isso Te no entanto não havia um método único dessa prática dessa arte marcial que depois viria a ser o Karate já que ela era transmitida de forma oral ou seja de mestre para discípulo então novamente nós tínhamos aí uma situação de diferentes mestres passada passada de acordo com aquilo que cada mestre conhecia e achava ser como melhor ser mais importante então foram dando algumas variações então essas variações elas eram variações regionais do que antes do que depois viesse a ser conhecido como Karate e essas diferentes formas elas sempre foram mais localizadas no centro e no porto de Okinawa é apenas no final do século XIX que a arte marcial que era o Té passou por um processo de revisão na sua forma de ensino simplificada para facilitar o acesso ao aprendizado e junto a isso essa estruturação passou também a modificação do nome da arte marcial e aí finalmente a denominação que é usada até hoje que foi o Karate o Karate só veio sair dos limites de Okinawa já por volta do ano de 1900 quando muitos japoneses migraram para ilhas havaianas já então de posse dos Estados Unidos ali se difundiu e após um curto período de tempo apenas dois anos transformou-se em uma modalidade esportiva porém a difusão de Okinawa para outras partes do Japão demorou ainda muito tempo para ocorrer só na década de 30 o Karate foi reconhecido como arte marcial pela associação japonesa de artes marciais nesse momento o Karate já ganhava o Japão e ainda estava pronto para ganhar o mundo algumas regulações foram executadas para uniformizar a prática essa sistematização do Karate teve uma influência muito forte do criador do Judo do Jigoro Kano que nós vimos já em aulas passadas então o Judo de origem japonesa teve um pouco da sua experiência cedida para o Karate porque o Judo ele veio antes do Karate então o Karate se espelhou no Judo em algumas coisas a fim de sistematizar a prática e levar o que era apenas uma arte marcial para um rumo mais esportivo e tanto é que hoje nós temos o Karate caracterizado pelo uso de Kimono branco assim como o Judo são os Kimonos e também a questão das graduações ser através de faixas como nós estamos vendo aí faixa preta isso é um um dos estágios em que o Karateka ele se encontra então diferentes cores diferentes níveis diferentes estágios e tempo de prática vamos ressaltar também que o treinamento no treinamento do Karate desde seu princípio assim como é hoje é focado em esforçar-se para a formação do seu Karate fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão criar o intuito do esforço o respeito acima de tudo e conter o espírito de agressão no Brasil o Karate ele deu entrada por meio de imigrantes japoneses no início do século XX porém sua prática ficou restrita ao ensino particular de mestre para discípulo como originalmente ocorria no Japão apenas aí por volta dos anos 50 é que houve a abertura do primeiro estabelecimento voltado ao ensino e aprendizagem do Karate em nosso país já nessa época o Karate também começou como nós vimos em aula passada por ele estar sendo institucionalizado começou-se a ter umas questões de abrandamento nos golpes os golpes eles eram demonstrados e não aplicados com a força total certo e isso na época fez com que muitos praticantes de Karate migrassem para o Wrestling ou seja usando as técnicas do Karate na modalidade de Wrestling onde o golpe ele era aplicado com toda a sua contundência tá certo dando continuidade nas questões do Karate nós temos diferentes modalidades do Karate e as duas modalidades que são vamos dizer assim que caracterizam hoje o Karate são as duas maiores as duas modalidades e a primeira é a do Katar o Katar no Katar não existe contato físico cinco juízes atribuem pontos ao Karate de acordo com seu desempenho com base na execução correta e na velocidade dos movimentos há também apresentações em trios em que deve ser observada a sincronia entre os membros da equipe e a competição nessa modalidade lembra o que acontece na ginástica artística ou seja não é um combate é mais um estilo de apresentação e o Kumite essa modalidade ela coloca dois Karatekas em combate as lutas duram de dois a cinco minutos os pontos são atribuídos aos golpes deferidos variando inclusive o valor da pontuação dependendo da área do corpo em que o adversário foi atingido então essa segunda modalidade é aquela que nós observamos em torneios que nós observamos nos eventos de combate do Karate lembrando que quando se fala em Olimpíadas em relação ao Karate ainda é um pouco complicado estava previsto para esse ano o Karate entrar como modalidade olímpica ela já participou uma vez mas depois tiraram para 2024 também não foi cotada como uma modalidade olímpica ela ia ser esse ano apresentada e por conta da pandemia nós sabemos que teve mudança de planos quanto a isso dando sequência nós vamos falar um pouco referente a pontuação as proibições aquilo que é proibido no Karate e algumas técnicas utilizadas primeiramente referente a pontuação a pontuação ela é bem semelhante a pontuação que nós vimos no Judô nós temos aí o Yuko que seria um ponto corresponde a um soco na área do abdômen do peito no rosto ou nas costas o Vasari ele vale os seus dois pontos e é aplicado quando você acerta um chute nas áreas das costas do abdômen ou do peito ou um chute nas laterais do tronco e o Yippon que é a pontuação maior mas que ao contrário do Judô ele não encerra a luta no Judô um Yippon ele encerra a luta naquele momento no Yippon corresponde a um chute na cabeça ou nas laterais do pescoço ou uma queda seguida de um ataque tecnicamente correto é importante ressaltar que a pontuação pelo soco no rosto é dada pela técnica e não pela força isso porque não é permitido machucar o adversário lembra que eu falei agora há pouco os golpes eles são moderados eles não são aplicados em toda a sua contudência eles são freados para que não haja a lesão muito grande do seu adversário o que é proibido então no Judô existe uma lista grande das coisas que são proibidas e a gente destacou aqui as principais não é permitido ataques a face com técnicas de mão aberta técnicas de projeção perigosas ou proibidas sair da área de competição quando o atleta não for causado pelo seu oponente evitar o combate como forma de impedir que o oponente tenha a oportunidade de pontuar não tentar entrar em combate clinchar lembra o clinch que nós vimos no box o clinch ele é utilizado em várias artes marciais em vários tipos de luta então clinchar aqui é proibido que aquele agarrar que é pra levar a luta descanso aquela tática é proibida no karatê empurrar ou ficar peito a peito sem tentar uma técnica válida ou queda agarrar o oponente com ambas as mãos por qualquer razão que não seja pra aplicar alguma técnica de queda ou agarrar a perna do seu oponente durante um chute então essas são algumas coisas que são proibidas durante o combate de karatê e nós temos as técnicas também bem semelhantes às do judô isso porque são separadas nesse bloco e são técnicas feitas com a mão ou com os pés tá então quando o ataque é feito com as mãos é chamado de deuasa e aí nós temos uma série de de socos espalhados pelo estômago pelo rosto é o soco abaixo o soco no queixo temos as técnicas de defesa com as mãos chamadas de ukeuasa tá e temos os ataques realizados com os pés e aí é o hachiuasa e algumas das técnicas na verdade existem muitas outras existem técnicas mescladas técnicas que são sequências de chutes e socos contra golpes então a lista é grande então as que tem aqui são exemplos tá certo e com relação ao karatê nós ficamos por aqui destacando na mídia que o karatê ele só ficou conhecido pelos leigos aqui no Brasil vamos dizer assim mais difundido no nosso país pela mídia através do filme Karatê Kid na época já de vocês eu acho que já foi o Karatê Kid mais moderno que foi com Jack Chan e com o filho do Will Smith no meu tempo foram outros atores e foi o filme que deu sequência ao Karatê Kid atual mas o Karatê ele realmente ele foi difundido bem com esse filme do Karatê Kid e alguns filmes do Jean-Claude Van Damme também junto com a questão do kickbox do Mai Tai e eram filmes que traziam já uma variedade de artes marciais e tinha bastante Karatê mas o filme Karatê Kid foi o que realmente trouxe para a mídia a arte marcial do Karatê então pessoal por hoje a gente fica por aqui espero que vocês tenham gostado e participem das atividades mandem para os seus professores estamos chegando na reta final desse ano e nós esperamos que ano que vem possa acontecer o melhor para todos que nós possamos estar nos encontrando pessoalmente então por hoje é só valeu e aí vamos lá vamos lá Obrigado.